Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Muita gente já está de malas prontas para viajar e aproveitar o feriado de 1º de maio. Por isso a Polícia Rodoviária Federal já começou a operação um dia do trabalhador. O foco é na fiscalização de excesso de velocidade, embriagueios ao volante e ultrapassagens irregulares. Durante os cinco dias, com um reforço do efetivo, os policiais rodoviários vão fiscalizar trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com as estatísticas da PRF. Além de também realizarem ações para educação no trânsito. E a emissão da Carteira Nacional de Habilitação Digital já está disponível em todo o país. Mas essa emissão só passa a ser obrigatória em 1º de julho. De acordo com o SERPRO, a empresa pública responsável pelo sistema, 110 mil motoristas brasileiros já estão utilizando a CNH digital. A carteira de motorista impressa continua valendo e a versão eletrônica vai possuir o mesmo valor jurídico da versão física. Chamado de CNH e o documento digital pode ser utilizado por meio de um aplicativo para celulares e tablets. E você usa muito o cartão de crédito? Tem muita gente com dívidas no cartão que se acumulam por conta dos juros altos. É exatamente para diminuir as taxas cobradas pelos cartões de crédito que o Conselho Monetário Nacional publicou novas regras. O objetivo é dar maior segurança ao consumidor. As mudanças passam a valer a partir de 1º de junho. Cartão de crédito. Uma mão na roda para quem não está com dinheiro em mãos ou precisa dividir o valor de um produto. Mas um problema para os que não conseguem pagar toda a fatura. Você tenta pagar todo, porque quando deixa vencer, aí fica difícil de pagar novamente. Juros maiores, uma bola de neve, você tenta pagar, não consegue. E aí só vai crescendo a situação. Juros de cartão é imenso, então não pode vacilar. Para proteger o consumidor, o governo publicou resolução que proíbe que instituições financeiras cobrem juros do cartão de crédito mais alto de quem está inadimplente. Em situação de inadimplência, o banco deve cobrar a mesma taxa que é cobrada na situação de inadimplência. Então, um cliente que está no rotativo, vamos supor que ele tenha uma taxa de 10% ao mês. Então, se houver atraso no pagamento da fatura ou de algum outro tipo de parcela, o banco teria que cobrar o mesmo valor praticado nas situações de inadimplência. O único valor adicional que pode ser cobrado é a multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês. Outra mudança em relação ao pagamento da fatura mínima do cartão de crédito, que hoje é de 15%. Com a resolução, essa porcentagem poderá ser negociada entre a instituição financeira e o consumidor. No ano passado, o governo já havia publicado medida para diminuir os juros do cartão de crédito e proteger o consumidor. Desde abril de 2017, o cliente só pode pagar o valor mínimo do cartão uma vez. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida com juros altos do cartão. Ela tem que ser obrigatoriamente negociada com outra linha de crédito. Com isso, os juros diminuem e a dívida não fica tão alta. Mesmo com as resoluções que diminuem os juros do cartão e ajudam o consumidor, este consultor financeiro lembra que o importante mesmo é se educar financeiramente. Para mostrar à população que nós não vamos conseguir baixar a taxa de juros, se a população continuar utilizando os juros da maneira que usa. E atenção, contribuintes. Você já fez sua declaração do imposto de renda? O prazo termina na semana que vem. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Estamos a três dias do prazo de entrega da declaração do imposto de renda e praticamente 7 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração. Até sexta-feira, segundo o balanço da Receita Federal, foram entregues 22 milhões de declarações. O supervisor nacional do imposto de renda, Joaquim Adir, disse quais são os contribuintes que precisam declarar o imposto de renda. Vamos ouvi-lo. Está obrigado a declarar quem, em 2017, teve rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70. Eles estão obrigados. Além daqueles que tiveram investimento em Bolsa de Valores, um patrimônio em 31 de dezembro de 2017 acima de R$ 300 mil, aqueles também que tiveram rendimentos isentos ou não tributários acima de R$ 40 mil. Basicamente, esses não podem deixar de entregar a declaração. Para aqueles que deixam para entregar para a última hora, o supervisor da Receita Federal dá o recado. A Receita sempre recomenda que não deixe para a última hora. Mas se ele deixou para a última hora, é importante que ele já comece agora, porque essa dificuldade de fazer a declaração, tirar dúvida, encontrar documento, é na hora que ele começa que ele sente essa dificuldade. Então, não deixar para a última hora, até porque a Receita está preparada para receber todas as declarações. Mas ele poderá ter um problema no seu equipamento, no seu provedor de internet. Essas coisas de última hora são imprevisíveis. Por isso, a gente aconselha a fazer o quanto antes. Lembrando que o prazo para declarar se encerra na próxima segunda-feira, dia 30 de abril. Volto com você, Jaime. Obrigado, Pablo. O Pablo que fez a declaração na primeira semana para receber a restituição logo cedo. Ficamos por aqui. Veja as nossas reportagens no YouTube. Acompanhe a nossa programação na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.